Até a volta gaúcha da amiga deste Rio Grande com encantos mil Eu vou sair e levar as belezas dessas canções pra todo o Brasil Eu vou partir em direção ao norte e boa sorte pra meu céu de anil Eu vou partir em direção ao norte e boa sorte pra meu céu de anil Tenho certeza que num outro estado quando ouvirem as nossas canções Porque a tristeza vai ficar de lado, vai alegrar vários corações Fazendo uso da simplicidade, porque amizade me vale milhões Fazendo uso da simplicidade, porque amizade me vale milhões Viver andando no Brasil inteiro, eu sou gaúcho e tenho vontade Pra ver os feitos que o pai verdadeiro deixou no mundo e deu liberdade De admirar todas essas belezas que a natureza deu pra humanidade De admirar todas essas belezas que a natureza deu pra humanidade Eu vou levando a vida de aracano pelo Brasil Eu só levo anemia pra ver a serra e águas doceano E as belezas que esse mundo cria Todos na terra não fazem sem ano que o pai soberano fez em sete dias Todos na terra não fazem sem ano que o pai soberano fez em sete dias Por isso eu peço que Deus me ajude para eu cantar por este mundo além Que eu tendo força, amizade e saúde Não é preciso eu ter um entendo Basta o contato com a natureza e ver as belezas que esse mundo tem Basta o contato com a natureza e ver as belezas que esse mundo tem Basta o contato com a natureza e ver as belezas que o pai soberano fez em sete dias